Vamos comparar nos dois lutadores. Tá valendo, é a quarta luta da noite. O Brasil não, o clima tá muito bom aqui. Isso é só o golpe do Alex Leco, entrou pra cima do Marcelo Piazza. Ele consegue se manter vivo, hein? Ele consegue se manter vivo, eu achei que ia ser fim de luta. Mas a vantagem neste momento é total do Alex Leco. Metade do primeiro round. E o Alex Leco tá inteirão, hein? Boa sequência pra cima do Marcelo Piazza. Alex tá melhor na luta, dono do confronto. O Piazza já sentiu a mão do Leco. Nossa senhora. Vai terminar. Agora não vai ter jeito. Vai pra terminar com a luta. Pode parar já. Alex Leco vai tentar pegar o pescoço do Marcelo Piazza. Se o Marcelo sobreviver a esse primeiro round, será lucro. Mas não vai ter jeito, não. O Alex Leco vai acabar. O árbitro acompanhando de perto. É só colocar uma força ali que vai finalizar. Dez segundos. Alex Leco. Nada de bater o Marcelo. Vai tentando sair da posição. Vai acabar o primeiro round. O árbitro checa ali se tá tudo certo com ele. O Marcelo Piazza diz que está. Tem o continente, tem a ilha. Só que ali, amigão. Coisa linda. No tempo certinho. É, Alex. Ele coloca mais um bom golpe. Agora vai acabar. Agora vai acabar. Agora é fim de luta. Alex Leco. Um passeio pra cima de Marcelo Piazza. Que vitória sensacional de Alex Leco. O vencedor é o atleta Alex Leco.